Ô criatura, aqui é o Nilton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa, é aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Olá, pessoal. Este é o canal Tec2 Agro. Sejam bem-vindos ao canal onde fazemos a ponte entre o vendedor e comprador de imóveis rurais. Hoje, temos uma oportunidade incrível para você que está buscando um pedaço do paraíso no coração do Brasil, preparado para descobrir uma fazenda dos sonhos. Então, vamos lá! Estamos em Silvânia, Goiás, uma região que combina beleza natural e potencial agrícola como poucas outras. Aqui, temos uma fazenda espetacular de 10 alquires, equivalente a 50 hectares. Destes 10 alquires, 6 alquires ou 29,5 hectares já estão abertos e prontos para uso. E atenção, agricultores! Ah, espera um pouquinho que já te mostro essa maravilhosa propriedade. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like. Não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição, tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal. E que Deus abençoe você e sua família. Temos dois alqueiros, ou 9,68 hectares, ideais para plantio. E não é só isso. A fazenda está a apenas 7,5 quilômetros do asfalto e 118 quilômetros de Goiânia, garantindo fácil acesso e logística. Imagine viver rodeado por uma natureza exuberante, com nascente, represa e vertente à sua disposição. E quando falamos de estrutura, esta propriedade não deixa a desejar. Temos uma casa-sede confortável, uma casa para funcionários, curral, linha de coxo para confinamento, e uma caixa d'água tipo taça, entre outras benfeitorias que tornam esta fazenda uma joia rara. Está interessado? As condições são a combinar, e estamos aqui para fornecer todas as informações que você precisar. Não perca essa oportunidade de investir em uma propriedade completa e pronta para trazer o melhor da vida no campo para você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Tec2agro e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo agro. E, claro, compartilhe com seus amigos que também estão em busca de uma fazenda dos sonhos. Para mais detalhes, entre em contato conosco, fale com Antônio Carlos, 62-9-9972-2000. Estamos ansiosos para ajudar você a realizar este sonho. Até a próxima! Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de tamanhos, valores ou disponibilidade a qualquer momento sem aviso prévio. Pessoal, estamos trabalhando com vendas de apartamentos, casas, sobrados e lotes em condomínios fechados de médio e alto padrão em Goiânia. Se você precisa de um ponto de apoio em Goiânia, me procure e vamos conversarmos. Maiores informações no meu WhatsApp. Tchau, tchau, tchau!